Nosso Chega Aí já está de volta pra você, o programa de hoje, olha, está imperdível. Sexta-feira você sabe como é, né? Fica junto com a gente que muita coisa boa ainda vai rolar. Mas agora é hora de falar, sabe o quê? É stalker. Você sabia que o que você veste fala muito sobre você? Pois é, gente. Olha, o homem stalker, ele é uvano, ele é jovem e ele é vibrante em qualquer idade. Uma moda casual e confortável com roupas e acessórios desenvolvidos especialmente para homens que sabem o que querem. E o melhor de tudo é que na stalker você encontra produtos diferenciados e com preços, ó, totalmente justos. Aproveita, gente, a stalker fica no Rio Anil Shopping e em breve está chegando também no Shopping da Ilha. Stalker, seja você mesmo. Tio, mas agora é o seguinte, vocês vão conferir o que rolou no segundo workshop de DJs. O nosso Chega Aí foi até por lá e você vai conferir tudinho agora. Hello, everybody. Estou eu aqui direto do segundo workshop sobre discotecagem profissional com o top, ó. Quem entende tudo do assunto, Ilan Krieger. Isso mesmo. E tu quer saber tudo o que rolou por aqui? Eu vou te mostrar tudinho. Então, chega aí. Segunda vez do curso de DJs. E aí? Superou as expectativas? Nossa, se superou, né? O interesse de todo mundo, principalmente tem um público bem novo e alguma galera que está se renovando, procurando as novas tecnologias. Outros DJs que já trabalham aqui no mercado de São Luís. Estamos se reciclando. Como é que tu vê esse crescimento da cena eletrônica? A diferença que vai dar para essas pessoas que estão entrando, que são DJs, que querem ser DJs, é a consistência dele. Se ele for um cara bom, realmente, ele vai se manter no mercado. E isso, a única coisa que vai se dizer realmente é o público. Como é poder agradar todos os estilos de música, do gosto da galera? Eu toco black music, toco house, toco um pouco até de funk, né? Mas fica mais entre a house e a black music. Hoje em dia está muito unida, né? É a Rihanna tocando com o David Guetta, o David Guetta tocando com a Rihanna sempre. Então, hoje está mais fácil de transitar por essas duas vertentes, tranquilo. E a gente faz isso bem, graças a Deus. E vem projeto novo. Tem, tem um CD que está saindo, tem um novo personagem com o Projeto Stomp, que vai ser secreto, uma nova linha do Projeto Stomp, o Projeto Stomp maior e melhor. Galera, e finalmente eu estou com ele, Ilian Krieger, isso. Isso. Ele é o dono da Academia Internacional de Música Eletrônica, a iMac. A iMac foi um projeto que a gente começou lá em Curitiba, faz oito anos. É um projeto também que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação. A gente sempre teve realmente um cuidado, um preparo realmente muito grande com os cursos. E o que a gente quer realmente é ver os alunos satisfeitos. E o nosso melhor cartão de visita são nossos cases de sucesso. Um aluno que vai lá, que faz nosso curso, que gosta desse curso e que ele sai tocando por aí. Aqui a gente tinha uma galera de tipo 16, 17, 18 anos. Como é que tu vê isso? Eu acho muito legal, na verdade, são as novas unidades de consumo. É aquela galera nova que dá realmente a força pra cena. A gente tem que pensar que invariavelmente a pessoa vai deixar de consumir clubes, vai deixar de ir em casas noturnas. Por quê? De repente a pessoa se mudou pra cá, pra São Luís, pra fazer a faculdade. Daí se formou, voltou pra sua cidade. Então a gente precisa de sangue novo. Essa molecada que tá entrando, começa a mexer. E o legal é que essa molecada, eles chegam sem vícios, sem ideias preconcebidas. Então começam a inventar coisas diferentes, coisas novas. E às vezes eles disparam e conseguem mostrar coisas diferentes pros velhos que já estavam caducos lá, que não sabiam mais como se diferenciar, como fazer coisas legais. E as tuas referências, quais são? Atualmente a gente tem uma velocidade tão grande de novas produções, de novas ferramentas, que às vezes o meu herói de hoje não vai ser o mesmo herói da semana que vem. E eu acho que é o lado legal, assim, a gente tá sempre... O DJ tem que estar sempre se reinventando pra ele se sentir bem com ele mesmo, com certeza, e principalmente pra ele agradar o público que tá dançando a música dele. A batida certa! Agora chegou a hora do nosso Balada na Cidade. Você não conferiu hoje, mas agora chegou a hora de você se programar. O que você vai fazer no fim de semana? Se liga nas dicas! Olá, meus amores! Eu sou Astrid Bela e vim trazer pra vocês a Balada na Cidade. Portanto, papel e caneta na mão, e aí vai as dicas da diversão. Nessa sexta-feira, no Energy Club, na Lagoa, vai acontecer a primeira festa Fitness Party, com a presença de profissionais e estudantes de educação física, fisioterapia, estética, nutrição, personal trainers e muito mais. E são dois ambientes no espaço Ecofitness. E quem vai comandar a festa é Bruno Chinoda, com a banda Swingart SL e Lucas Seabra. Os fins de semana de São Luís estão mais musicais, desde que o projeto BR-135 começou a movimentar a cidade. E no terceiro fim de semana deste mês especial, a programação será encabeçada pelos anfitriões da festa, a dupla Criolena, formada pelos cantores Ale Munins e Luciana Simões, e se apresentam nesta sexta-feira, às 22h30, no palco externo do Seprama Madri Deus. Um pouco mais cedo, às 21h, a cantora Flávia Bittencourt brinda ao público com sua voz melodiosa. E na boate Candy International, ela está fazendo o seu quarto aniversário e trazendo para vocês uma atração imperdível. Vanessa, e participação dos melhores DJs da cidade, Macau, Stephenson, Klinger e VMC. Você não pode perder essa. E neste final de semana também, a Casa de Festas Três Amores vai estar com um novo formato. São três ambientes aconchegantes para você curtir o sabadão. No palco 1, terá o forró mais swingado do Maranhão, o forró pancada. E na área livre, você não vai conseguir ficar parado com a banda formato A5 e o DJ Ken Lennon. E na boate, vai ter o melhor do Arrocha e do Pagode. E a comemoração do aniversário de São Luís continua. Às 19h, o show de Rita Benedito, e logo após às 22h, a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. Mas se você curte mesmo é o escurinho do cinema, aqui vai algumas dicas. Tem Resident Evil 5. Retribuição O mortal vírus T continua dizimando o planeta Terra e transformando a população global em uma legião de mortos-vivos comedores de carne. A última esperança da raça humana é Alice, que desperta do centro de operações clandestinas de Umbrella e descobre mais segredos do seu passado misterioso. Outro filme em cartaz é A Vida Continua. Quando o carro da bela e jovem Evelina, Amanda Costa, quebra na estrada, ela não faz ideia de que seus caminhos serão profundamente desalterados para sempre. Socorrida pelo gentil Ernesto, que é o Luiz Baccelli, Evelina logo fica sabendo que tanto ele como ela estão indo exatamente para o mesmo hotel. Coincidência? Talvez, mas Ernesto não acredita em coincidências. Imediatamente, eles desenvolvem uma amizade tão sólida que persistirá quando ambos passam para o outro plano. Algumas relações não têm fim. Sabe qual foi a sensação que eu tive quando vi você pela primeira vez? Que eu já te conhecia... Anotou as dicas? Agora é só escolher a melhor e se jogar no batidão. Beijos, até Quintown. É isso aí, Alô. Tô tudo? Pois olha, agora chegou a hora de você sacudir geral, sabe por quê? Amanhã vai ter o show do Naldo, hein? Esse Naldo vai tocar na cidade, mostrar todo o seu pancadão. E aí a gente trouxe aqui uma galera da Tivitar, que eu vou te contar coreografia original para você se situar e amanhã fazer bonito. É com vocês, meninos. Exagerado? O Exagerado é... Exagerado é a música do MC Naldo, né? Eu acho que é essa agora. Exagerado é a música do MC Naldo, né? Exagerado é a música do MC Naldo, né? Exagerado é o MC Naldo, né? Beija teu prescoço pra te arrepiar, Fala besteiras no ouvido até você gozar, cantee, tocar, sabe que eu te desejo, você não sai da minha cabeça. Beija teu pescoço pra te arrepiar, falar besteiras no ouvido até você gozar, cantee, tocar, sabe que eu te desejo, Você não sai da minha cabeça Baby, me faz relaxar Dança pra mim e me faz voar Faz comigo, vem comigo Sem ter hora pra acabar Baby, me faz relaxar Dança pra mim e me faz voar Faz comigo, vem comigo Sem ter hora pra O sobretico, leite, moço, despegue, deixa, tem lama usado Sauna e piscina, tudo, tudo exagerado DJ comanda, o som aumenta o teu tesão O que é que tem? Você me faz tão bem Me diz o que é que tem Você me faz tão bem Me diz o que é que tem Beija teu pescoço pra te arrepiar Falar besteiras no ouvido até você gozar Canter, tocar Sabe que eu te desejo, você não sai da minha cabeça E aí E aí E aí E aí